A Bienal de Artes está aí, para dizer que a arte é libertadora. A gente não pode aceitar a censura, não pode aceitar que uma página do Facebook seja hackeada. Isso é uma ofensa, a liberdade de expressão nesse país. Daqui a pouco, show aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Subiu o sol, esquentando o olho. Só não rola, subiu da culpa, delícia, né? Eu quero samba para presidente. Fabrício de fevereiro, é assim. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Só, só, só. Pronta para o show aqui, hein? Isabela e Fabrício, arrasaram. Cabelo e make. Beijo. Alô, alô São Paulo, alô meus parceiros. Que maravilha conhecer aqui em Santa. E eu venho aqui da Bienal, né? Esse ano de Minha Tapa das Artes, Artes Libertadoras, não deixe de mentir. Alegria é cura no terreiro brasileiro, só no Ibirapuera, onde todos vivem, todos têm. Tem farinha, tem, tem guaratinga, tem, tem finacoteca, tem, tem, tem coisinha concreta, tem, noądalena tomorrida, tem antropofágica, ágica, áxica. A Bienal de Artes está aí Para dizer que a arte é libertadora A gente não pode aceitar a censura Não pode aceitar que uma página do Facebook seja hackeada Isso é um ofício à liberdade de expressão nesse país Quem me acompanha na percussão Antropofágica, mágica, anárquica, sobre-humana Sampa quase baiana Antropofágica, tecnológica e soberana Sampa labuta bacana Eita, sampa, te amo A Celso ensina o seu teatro No terreiro que eu comprei Onde a baborua da luta antiga E intelectual dos trocos Como se tudo, como se o mundo Como se gravura, como se alegria Como se faria, quase, sem surja mais Olímpia brasileira, metálica, cefálica Essa cidade que eu amo tanto Daqui a pouco eu vou ligar na volta aqui Agora a gente ligar, né? Na SPFD Né? Na SPFD Todo mundo em nossas escolas Ensina o samba E ensinam bem as batidas de Luanda E os mestres salas Desfilam seu lundu de Luanda Elas portam bandeiras afro-brasileiras Essa nação macumbeira e mestiça Em samba todo mundo é artista Daqui a pouco Show aqui em samba E aí eu falei pra Malu Que eu estaria com muita peça Vai um salem cá, amor Não me chama, não me chama Me chama, tá aí um convite Que eu não perco da comida Eu quero samba pra presidente Cara, eu sou muito sortuda Daniela Mertra acabou de subir o meu palco Porque eu chamei meu pra homenagear Porque isso aqui é a história da arte Da música no Brasil Queria fazer essa homenagem Ela ainda cantou aí no meu microfone Não acredite Ela foi falar que era a música dela De Tiaguinho Não é? Pronta para o show aqui, hein? Isabelle e Fabrício arrasaram Cabelo e make Beijo Então nós somos seus antes Ah, gente, que coisa mais linda De voz do pai Fez um espetáculo maravilhoso Intentadora Você gostou? Legal, inteligente Você é danada demais De Daniela Mercury Cala a boca Mãe, olha só quem tem me elogiando Não, não é? Não é, não é? Não, não é? Não é, minha boca já foi Eu não sei Eu estou estregue com ela Na mão dela Oxi Vai falar que eu não Não, não é? É uma mulher Só não Tá Tá Vamos direto ao teatro Já Tá bem, sabe? Tá levando até as pachas dela Olha aqui, olha Já tá gravando Pachas do outro Pachas do outro Pachas do outro Pachas do outro É, ela não tem Vai gravar Quando for I canto Pachas do outro Gente do céu Matheus já deu tortada na Daniela Meu Deus Matheus com vontade, amigo E a Daniela rindo And my love does it go Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí, eu falei pra Dani, pra mamãe, que eu estaria com a minha peça, mas falando, vai um sal em cabo, não me chama, não me chama, tá aí um convite que eu não perco a comida. Cara, eu sou muito sortuda, a Daniela Mertra acabou de subir no meu palco porque eu chamei mesmo pra homenagear, porque isso aqui é a história da arte da música no Brasil, queria fazer essa homenagem, ela ainda cantou aí no meu microfone. Não acredito em antes, ela foi falar que era a música dela e de Tiago. Não é? Não acredito em antes, então nós somos sucessos aqui. Ah, gente, que coisa mais linda! Natureza, Lá, uma boa também! Sim, amor, te amo, lá, 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 lá. Música 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 Tierra Maravilhosa Música 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 Boa Bralha Música 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 Música